Olá a todos, o meu nome é Inês Bentes, eu sou a Inolda e sou a responsável do anoturismo da Quinta de Monte Doiro. Para quem não nos conhece, nós ficamos localizados em Lenquera e portanto pertencemos à região vitivinícola de Lisboa. Hoje venho falar-nos do nosso Quinta de Monte Doiro Branco 2018, que é um vinho aliás 100% biológico. Ele é proveniente de uma zona da nossa quinta, que é uma zona mais baixa, que nós chamamos a Várzea, onde aliás temos um curso de água que passa bastante próximo e portanto aqui os solos são mais ricos e mais nutridos. Este vinho provém precisamente deste sítio, portanto ele é um blend de sensivelmente 50% de Vionier para 30% de Marçane e 20% de Arinto. E é muito interessante porque cada uma das variedades de uva vai dar uma coisa diferente a este vinho. Em primeiro lugar temos o Vionier, que é uma casta bastante aromática. Ela aqui vai conferir notas de frutos de caroço como alperce, alguns molados também, alguns florais. Depois temos o Marçane, que é uma casta bem mais neutra a nível aromático. E ela aqui vai ter outro papel, portanto ela vai conferir a parte da boca, ou seja, vai dar estrutura ao blend, vai dar também alguma tonosidade. Por fim, temos o Arinto, que é a casta que vai dar um toque mais cítrico, vai cortar aqui a fruta que se calhar temos nem masia por causa do Vionier. Vai acrescentar também alguma acidez, mineralidade. Claro que isto também é fruto do sítio em que nós estamos inseridos, porque nós estamos a 20 km da linha reta do mar. E isto faz com que todos os nossos vinhos partirem desta frescura. Ele acaba por ser um vinho muito equilibrado e completo, porque ele tem um pouco de tudo. Ele tem a parte da fruta, tem a estrutura, tem a frescura. E isso faz também com que ele seja um vinho gastronómico e versátil. Eu deixo aqui, por exemplo, como harmonizações, um peixe calhado, um marisco, saladas, agora que estamos a chegar ao verão, saladas mais frescas. Para quem quer um prato mais exótico, um carilo, por exemplo, também vai funcionar muito bem. Para quem tiver interesse, é possível neste momento adquirir o nosso vinho de forma online. Nós estamos presentes em várias garrafeiras, com entrega ao domicílio. E faço também desde já o convite a que nos venham visitar a Quinta de Montador. Assim que esta situação levar um pouco à normalidade, seria um prazer receber-vos por lá. Nós temos programas de inaturismo, portanto temos visitas e provas. Temos também programas com refeição. Então é só contactarmos para mais informações. Muito obrigada por terem assistido, boas provas aí em casa e até à próxima.